E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês um vídeo demonstrando o espremedor de laranja da Mondial, o Turbo Citrus Premium. Acompanhe! Então galera, eu estou aqui em mãos com o espremedor de laranja da Mondial, é o modelo Turbo Citrus Premium e é um espremedor de laranja que eu troquei por pontos no meu cartão de crédito. Ele custa aproximadamente R$ 80,00 na internet e eu acabei adquirindo e realizando essa troca, o de casa aqui acabou perdendo uma peça e fui obrigado a estar trocando. Eu gosto de estar trazendo esse conteúdo porque eu sou meio que fanático por coisas para casa, tipo eletrodomésticos, decoração e também ferramentas. Então é um conteúdo que vocês sempre vão ver aqui no meu canal, não querendo dizer que é apenas um canal de conteúdo automotivo. Ele é o canal geral. Então eu vejo que de vez em quando eu trago algumas dicas aí para casa. Então aqui a gente acabou adquirindo esse espremedor de laranjas. Ele é bem bacana porque, por causa desse detalhe, ele aceita espremer limão. Então ele tem o grande de laranja e o pequeno de limão. Então eu achei bem legal. Tem uns detalhes dele, tá? Tem uma jarra aqui para quase 1.25 litros. Ele é 110 e tem um ano de garantia aqui pela Mundial. Então é um modelo assim. Ele é o E-02. Vai parecer bacana. Vamos estar abrindo aqui e vendo o que vem nessa caixa. Ah, então galera. Aqui provavelmente eu acho que é o de laranja. É o maior, tá? Aqui vem a tampa para estar protegendo. Ah, eu me confundi. É o de limão e o de laranja. O de laranja é bem maior. Porque o de limão já é grande também. Aqui é a parte da peneira. Nada de mais. Uma alcinha aqui. Removendo ele aqui da caixa. Ah, ele é... Aparentemente é fixo. Ah, ele... Ah, não. Sai. Só desrosquear aqui. Acaba saindo. Então cabe um litro e vinte e cinco. Tem a marcação aqui, ó. Ó. Um litro e duzentos e cinquenta e menos. Temos aqui, então... Onde encaixamos aqui a... A peneira. Encaixamos aqui o... O explorador e podemos estar guardando. Olha, bem legal. A base dele é bem simples, tá? O bacana é que tem um local aqui para estar enrolando os fios. Que legal. Diferente. Ó, você pode estar enrolando os fios. Facilita... Tá guardando. Eu achei bacana essa parte de organização deles. E vem também um manual bem simples, tá? Não tem muita... É um tipo de produto, assim... Sem muita firula. Mas eu achei bacana estar trazendo... A questão dos dois bicos, né? O de laranja e o de limão. Então na sequência eu vou estar demonstrando aqui para vocês. Então galera, aqui eu estou com... Com ele montado. Para funcionar, basta funcionar aqui, ó. É bem simples, tá? Estou lembrando ele a 110. Então eu vou estar fazendo um teste aqui. Então primeiro eu vou fazer com a laranja, tá? Vamos fazer esse teste. Cortando uma laranja. E vamos ver se o produto é bom. Ó, tirou bastante. Um pouco de esforço. Vou pegar a outra metade da laranja. O legal é que ela tem uma rotação para os dois lados, ó. Acabou de inverter. Isso eu achei bacana, ó. Ele está indo para a esquerda. No sentido horário. Ó, e agora o sentido anti-horário. É bacana. Então aqui já tirou toda a extração da laranja. Estou adicionando aqui no copo. Estou adicionando aqui todo o conteúdo da laranja. Ó, e copo aproximadamente uma laranja. Eu tenho quase um copo pequeno de suco de laranja. Vou estar lavando aqui e continuando o nosso experimento. Então galera, agora eu troquei, tá? Acabei de lavar aqui. Adicionando a parte do limão. Mesma coisa, ó. Está indo bem bacana. Estou cortando o limão aqui. Vamos ver como funciona. Limão um pouquinho grande. E vamos lá. Ó, o limão fácil, tá? Gostei. Ó, o limão mais fácil que a laranja. Então eu gostei bastante. Então aqui já fez. Deixa eu estar removendo aqui o suco de laranja. De limão. Tirar a tampinha. Então galera, ó. Com um limão deu quase meio copo. Então é bem bacana. Vamos pegar aqui os dois copos. Então com uma laranja eu consegui extrair meio copo e com um limão quase meio copo. Então bem bacana esse espremedor de laranja, né? Poderia chamar-se de espremedor de frutas, né? O mundial premium. Então galera, aqui as minhas considerações finais sobre esse produto. Gostei, principalmente a parte do limão. Achei que ele atuou bem, tá? Então extraiu quase todo o conteúdo aí do limão. Achei bacana. Então eu poderia dizer que isso aqui não é um espremedor de laranja. Poderia ser chamado de espremedor de frutas, né? Que tem uma dessas duas opções. Gostei da rotação, né? Que ela vai sentir por horário e também anti-horário. Então facilita estar mexendo toda aquela parte do bagaço, das sementinhas que sobram ali no espremedor. Conforme você coloca a fruta. Achei ele uma boa capacidade, tá? Um pouco barulhento, esse seria talvez um ponto negativo. Mas no final recomendo, tá? É o modelo Clube Citrus Premium da Mundial. Ele é o E-02. Recomendo aí que a gente tenha interesse nesse elétron doméstico aqui. Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho